Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Cakepedia. E no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer chantininho. Um chantininho super fácil, fica com uma consistência ótima para decorar os seus bolos e é muito gostoso. Fica delicioso esse chantininho. Espero que vocês gostem. Hoje eu vou estar ensinando a fazer o chantininho. Mas na quinta-feira eu vou ensinar a fazer uma decoração com esse chantininho maravilhosa. Uma decoração que está super na moda, então não percam. Mas antes de ensinar a fazer o chantininho, eu quero convidar você que está me assistindo aí para se inscrever aqui no canal. É só clicar no botão de se inscrever. Do lado vai ter um sininho. Clica nesse sininho também, porque só assim você recebe todo o conteúdo aqui do canal em primeira mão. Quer aprender? Então vamos lá! Para fazer o chantininho, nós vamos precisar de 250 ml de chantilly industrializado gelado, 70 ml de leite condensado também gelado e 30 gramas de leite em pó. Adicione no bowl da batedeira o chantilly. Eu estou usando o chantilly da marca Ulala, mas pode ser o chantilly que você está acostumado a usar. Lembrando que o chantilly precisa estar bem geladinho. Eu costumo deixar o chantilly na geladeira de um dia para o outro. E antes de bater, eu deixo 30 minutos no congelador. Adicione o leite condensado também geladinho. E por último, acrescente o leite em pó. Antes de bater, mexa um pouco com a espátula ou uma colher, somente para agregar o leite em pó, para não sair voando o leite em pó para tudo quanto é lado. Agora vamos começar a bater em uma velocidade mais baixa, até começar a ficar cremoso. Aumente a velocidade da batedeira para a velocidade média e vamos continuar batendo até dar o ponto. O ideal é usar uma batedeira planetária, mas caso você não tenha, pode ser a simples mesmo. Só vai alterar o tempo de batimento. Não existe um tempo certo de batimento, pois isso irá depender da potência da batedeira. Então tem que ficar sempre olhando para o chantilly não passar do ponto. Repare que o chantilly começa a juntar no centro do bowl, começando a soltar das paredes do bowl. É porque chegou no ponto, já pode parar de bater. Olha como o chantilly fica lisinho, bem bonito e firme. Fica na consistência ideal para trabalhar. Eu coloquei um pouco do chantilly em um saco de confeitar com o bico 1M da Wilton, que é um bico muito utilizado e ótimo para trabalhar. Só com este bico você já consegue decorar bolos incríveis. Olha que linda que fica a rosa com este chantilly. Fica ótimo para trabalhar, é muito resistente e também o sabor é delicioso. É isso aí pessoal, é fácil demais fazer chantilly. Espero que vocês tenham gostado desta dica e não perca que na quinta-feira eu vou fazer a decoração de um bolo que está super na moda com este chantilly. Então olha, já deixa aí marcadinho aí. Quinta-feira, vou ensinar a atingir corretamente e a decorar o bolo. E vou dar muitas dicas legais. Então não percam, espero que vocês também tenham gostado e não se esqueça de dar aquele joinha e compartilhar este vídeo. E aí pessoal, gostaram da receita do chantilly? É super fácil de fazer, parece um bicho de sete cabeças, mas é muito fácil e é ótimo, deixa os bolos deliciosos e lindo. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, porque o seu like ajuda muito o canal a crescer e eu amo saber a sua opinião. E se você ainda não me segue nas redes sociais, eu vou deixar aqui o Instagram e o Facebook. Confere lá porque eu sempre posto umas coisas bem legais. Vejo você no próximo vídeo com a decoração maravilhosa do bolo. Um super beijo no seu coração e até a próxima. Bye! Visite o nosso site e me siga nas redes sociais. Eu recomendo este vídeo. Se inscreva no canal aqui e compre os nossos cursos. Um grande beijo e até mais!